Agora a gente analisa o setor do algodão. Do ponto de vista internacional, 2022 foi um ano com preços bons até julho. Desse mês em diante, os preços caíram ao mesmo tempo que o custo aumentou. A gente vai avaliar o que passou e trazer as perspectivas para esse ano que se inicia agora na nossa entrevista com o Pedro, com o Pedre Pedro. Ele é consultor de trigo da Stonics. Seja bem-vindo, Peri. Desculpa, obrigada pela sua participação. Boa tarde, Raíssa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Em nome da Stonics, uma honra estar trabalhando junto. A gente gosta muito, somos fãs do canal, fãs do trabalho de vocês. Sempre um prazer estar aqui contigo. Eu que agradeço a nossa parceria. Muito bem, Peri. E olha só, do ponto de vista de Nova York, do ponto de vista internacional, conta para a gente como foi 2022. Pois é, 2022, eu sempre lembro isso, toda vez que a gente analisa o algodão, para diferenciar um pouco da soja, o algodão é muito sensível à economia mundial, à renda mundial e ao PIB mundial. Para analisar o algodão, tem que analisar o que aconteceu com a economia mundial. Então, em 2022, o exemplo do que acontecia desde a safra 15 e 17, ele começa com um fundamento muito importante, que é o fundamento de uma demanda maior do que a produção. Então, enquanto a gente tem uma demanda maior do que a produção, e uma perspectiva de demanda maior do que a produção, os preços ficam altos. E é por isso que até julho nós tivemos preços aí entre 120 e 140 centavos, um dólar e 20, um dólar e 40. São preços historicamente muito bons. Então, tinha-se uma perspectiva de que a economia mundial continuasse bem. E essa perspectiva foi mudando ao longo de 2022, à medida que o presidente do Fed foi confirmado entre abril e maio, uma vez confirmado com um mandato de quatro anos, ele perdeu o pudor de dizer para o mercado que ele estava tendo que aumentar os juros. Aquela inflação, que até então nos Estados Unidos ele chamava de transitória, não era tão transitória assim. Ela tinha vindo para ficar. E para combater essa inflação, eles iam ter que fazer alguma coisa que eles não faziam desde 1980, que é aumentar os juros de uma maneira dramática. Então, pela primeira vez, eles tinham essa inflação perto de dois dígitos, algo que não acontecia desde a segunda crise do petróleo. E para poder segurar a inflação, não tem outro jeito, eles iam ter que tomar medidas recessivas. E o algodão percebeu isso de uma maneira muito ruim. Nós percebemos isso no consumo das fábricas no exterior e, por conta disso, o preço do algodão teve uma reação a partir de julho. Caiu bastante em julho, caiu mais em setembro. Então, internacionalmente foi isso que aconteceu. Está certo, internacionalmente. E aqui do ponto de vista nacional, como ficaram os preços? E já te pergunto também qual foi a relação das eleições desse processo? Pois é, Raíssa, essa é a grande questão e a gente ainda não tem isso respondido. E eu vou te explicar por quê. Metade dos nossos clientes são indústrias. Nós participamos de alguns conselhos e o que a gente percebeu é que a indústria textil nacional teve um 2021 excelente, um 2022 que vinha muito bem até setembro. De outubro para dezembro nós percebemos uma queda significativa da demanda, não só do consumidor final, como também dos grandes magazines, os grandes varejistas que vendem o produto textil brasileiro. Isso é um fato. Agora, daí para frente, entender por que teve essa queda na demanda vai depender de quem você pergunte. Os mais otimistas, que são a maioria dos nossos clientes, eles acreditam que foi sim uma ressaca da eleição. É uma eleição que ela é marcada pela insegurança econômica. Então, é uma eleição em que um dos candidatos vinha governando há quatro anos, nós sabíamos qual era a política econômica dele, o que ele gostaria de fazer, mas o outro realmente era uma incógnita. E esperava-se que ao longo da campanha ele detalhasse qual seria a sua política econômica, quem seriam os ministros, o que ele realmente pretendia fazer. Isso não aconteceu. Então, no momento em que existe uma possibilidade real e depois essa possibilidade se concretiza do candidato vencer e venceu, o mercado reage a essa incerteza toda da maneira que ele sabe reagir, se retraindo e dizendo, não, vamos esperar definir para voltar a fazer investimento e voltar a comprar e voltar a crescer. Algumas empresas já tinham esses investimentos alinhados, não teve como ir para trás. Essa é uma marca que você compra com anos de antecedência e esses investimentos já aconteceram, mas a verdade é que entre outubro e dezembro a demanda caiu abruptamente. Espera-se do verbo temos esperança, que essa seja uma ressaca de eleição realmente, que essa ressaca de eleição passe agora em janeiro e que com o fim dessa ressaca de eleição a demanda volte e a indústria volte a poder comprar bastante e remunerar os produtores da maneira que os produtores merecem. Mas ainda vamos precisar de mais um pouquinho de pista aí para entender se realmente essa ressaca se deveu à incerteza, se essa incerteza vai embora e se a demanda volta nesse primeiro trimestre. Ainda vamos ter que observar isso. Bom, você já antecipou um pouquinho, eu ia te perguntar, alguns analistas prevêem em 2023 difícil, eu ia te perguntar justamente o que a gente pode esperar, alguma análise já para esse momento inicial? É, tem um consenso muito legal no Brasil que é o relatório Focus, parece que é óbvio, mas não é, não é todo o país que tem isso. O relatório Focus é uma pesquisa do Banco Central, um dos principais players do mercado e ele pergunta qual é a sua, qual é o seu chute, né, basicamente. Aí ele tinha uma média desse chute e publica. Então, a média desse chute para 2018 está em 0,80%. Então, nós acabamos de crescer e também é uma expectativa, né, isso não está consolidado, mas espera-se que algo ao redor de 3% em 2022 e se se confirmar 0,80% para 2023. O que eu tenho para te dizer, né, sempre tentando ser otimista, é que isso está melhor do que em 2022. Em 2022, o FMI previa 0,30% para o Brasil, o Fox previa 0,30% para o Brasil, a gente acabou crescendo 3%. Então, a gente espera do verbo ter esperança que, mais uma vez, o Fox esteja errando pelo conservadorismo e que a gente consiga crescer bastante nesse 2023. O problema é que, agora, nós não temos essas cartas, Raíssa. A gente não sabe exatamente qual vai ser a política econômica. A única coisa que a gente tem de concreto agora é que as privatizações foram canceladas, né? E o que a gente sabe também é que o teto fiscal vai ser substituído por um outro teto fiscal. A gente não sabe pelo que ele vai ser substituído. A gente não sabe qual vai ser a política industrial deste governo. Um participante importante da cadeia têxtil, o senhor Josué Gomes, da Contaminas, foi consultado para ser ministro da indústria. Essa consulta não foi para frente, então resta nos esperar e ter esperança de que será um governo que vai apoiar a indústria, vai apoiar o mercado, vai ser conservador com relação à economia e vai ajudar a economia como um todo a crescer. Mas você está corretíssima. Se a gente olhar os prospectos que a gente tem nesse momento do mercado, eles são de um 2023 estagnado, com crescimento pífio. A boa notícia é que estava pior no começo de 2021 e os pessimistas erraram. A gente vai torcer para que eles errem de novo, é isso. Isso aí. E nesse momento de incerteza, qual a mensagem para os nossos produtores? Eu venho dizendo já há mais de um ano. No médio prazo, a nossa situação ainda é muito ruim do ponto de vista mundial. A gente esteve agora em novembro com compradores do mundo inteiro em um evento nos Estados Unidos, então nós conversamos com os principais compradores do mundo, os donos de fábricas da China, do Vietnã, do Paquistão, da Turquia, de Taiwan, de Bangladesh. E eles foram olhando e dizem, olha, a minha demanda está muito baixa, eu estou muito preocupado com o que vai acontecer com a minha empresa, se nós não tivermos uma reação rápida nos próximos meses. Então, para o médio prazo, não está muito confortável a situação, não. Nós esperamos que essa recessão se prolongue. Eu não acredito que o FED, o Banco Central americano, vai baixar os seus juros de maneira abrupta durante 2023. Talvez no mês de 2023 para frente ele sinalize alguma coisa. Mas a situação não está muito fácil. A minha maior preocupação é que no curto prazo nós temos três fontes de incerteza, Raíssa, que acontecem uma vez a cada geração. Nós temos uma pandemia mundial acontecendo, isso não acontece desde 1920. Nós temos inflação de dois dígitos quase nos países desenvolvidos, isso não acontece desde 1980. Nós temos a invasão de um grande país europeu por outro, também não acontece desde 1944. Tudo isso junto nos leva a um cenário de volatilidade. Quando a gente olha o gráfico, a gente vinha de dois, oito anos do algodão aí entre 60 e 80 centavos, de repente ele vai para 1,40, volta para 70. Então, a única coisa que a gente sabe é que os preços continuarão muito instáveis nos próximos meses. E o que a gente recomenda para o produtor, para a indústria, para todo mundo que compra e vende commodities em geral, mas principalmente o algodão, que tende a reagir ainda mais violentamente nesses momentos. Proteja-se. Procure uma estratégia de comercialização, não coloque todos os seus ovos numa modalidade de venda e se você consegue, pode, busque uma consultoria e opere com derivativos. Compre seguros de baixa, compre participação de alta. Tenha em mente que não é o momento que você vai fazer a sua melhor venda, é o momento que você vai proteger o seu patrimônio, o patrimônio que às vezes foi construído por duas, três gerações. Nos próximos meses e essa próxima safra é defensiva, é de conseguir defender o patrimônio e atravessar esse período altamente turbulento da nossa história econômica brasileira e mundial. E chegar em 2024 bem e tranquilo para poder operar e aí sim fazer investimentos quando o ambiente estiver melhor. Então procure uma consultoria, procure mais alguém para dividir esse falo da comercialização e mais que tudo, se puder, procure ferramentas de redução de risco e mitigação de perdas. É como você comprar um... A gente sabe que vai ter uma seca grande pela frente, o clima vai variar e você compra um pivô para ter mais segurança. Se tudo der certo, você não vai usar o pivô, mas se tiver errado, você tem um pivô lá pronto. Então busque se informar e busque se proteger comercialmente da mesma maneira que você sempre se protegeu na lavoura. Certo. Pere, muitíssimo obrigado pela sua análise e um ótimo 2023 para você. Para vocês também, Raíssa. A gente é fã do canal, está sempre assistindo. Obrigado pela parceria e esperamos estarmos juntos nesse ano de 2023. Um grande abraço para você e toda a equipe. Com certeza, e para vocês também.